Música E que a verdade ilumine o caminho a seguir Nós seguiremos Jesus Cristo sem demor Nós seguiremos já a Jesus Cristo E onde quer que for iremos nós Se com ferozes lutas nos reales Ficha, pois, que nos sigamos sem temor Se a tristeza o caminho escurecer Pela fé da que o caminho possamos ver A esperança e coragem vem nos pôs conosco estar Nós seguiremos Jesus Cristo sem demor Nós seguiremos já a Jesus Cristo E onde quer que for iremos nós Se com ferozes lutas nos reales Deixa, pois, que nos sigamos sem temor Nós seguiremos já a Jesus Cristo E onde quer que for iremos nós Se com ferozes lutas nos reales Deixa, pois, que nos sigamos sem temor Deixa, pois, que nos sigamos sem temor Amém.